E chegou a hora da nossa agenda cultural para esse fim de semana no Rio de Janeiro. Confira só essas dicas. A exposição Passado Presente 200 Anos Depois está aberta à visitação no Centro Cultural da Procuradoria-Geral do Rio. A mostra celebra dois séculos de independência do Brasil e reúne obras de dez artistas brasileiros contemporâneos. A visita é gratuita e a mostra vai até o dia 4 de março, sempre de terça a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. O Centro Cultural da PGRJ fica na Rua 1º de Março, sem número, em frente ao Paço Imperial. E para os apreciadores daquela boa carne de porco, aí vai uma dica imperdível. O maior festival de torresmo do Brasil chega à Barra da Tijuca. Joelho, leitão a pururuca, torresmo de rolo, costela, entre outras delícias, estão no cardápio do evento. O festival oferece ainda estandes de chope artesanal e shows para diversos gostos. Começa hoje e vai até domingo no estacionamento do Via Park Shopping, na Barra da Tijuca. Sempre de meio-dia às 10 da noite. A entrada é de graça. E tem evento gratuito também na Zona Norte. A peça Tráfico relata a vida de Alex, um jovem periférico em busca do seu sonho latino-americano, fruto das desigualdades do mundo. Os problemas familiares, o relacionamento conturbado com a namorada e a vontade de vencer na vida, representada pelo sonho de comprar uma moto de luxo, o levam a caminhos violentos. A apresentação é amanhã, às 7 da noite, na Arena Carioca, Fernando Torres, que fica na Rua Bernardino de Andrade, 200, em Madureira. O Espaço Conceito BBRJ, do Centro Cultural Banco do Brasil, está completando dois anos. A comemoração vai ser com o show da cantora Kézia Estácio. A apresentação é nesta sexta-feira, às 6 da tarde. O show é de graça, mas não se esqueçam. É preciso chegar uma hora antes do evento para a retirada de senhas. O CCBB fica na Rua 1º de Março, 66, no Centro. E para quem curte um bom sambinha, o cantor e compositor Pedro Miranda fechou amanhã, às 7 da noite, no Espaço Cultural Arte Sesc, que fica na Rua Marquês de Abrantes, 99, no Flamengo. Está aí mais um evento bacana e de graça para você começar bem o seu fim de semana. É pra já É pra já